A Busca da Paz Interior Arcanjo Miguel, transmitido por Rona Herman, em outubro de 2017 Amados Mestres, chegou a hora de fazer um inventário do que vocês estão pensando e da energia emocional que estão projetando durante estes dias de conflito, turbulência e estresse em seu planeta. Vocês estão diluindo ou distorcendo a aura de harmonia que vocês criaram em seu entorno ao se permitirem ficar aprisionados no caos da criação errônea e da destruição que ocorre no planeta Terra neste momento? Vocês estão absortos nos cenários que se apresentam, vezes após vezes, por meio da televisão, do rádio e dos jornais? Vocês se permitiram novamente ser atraídos de volta para a densidade do ambiente negativo da ilusão? Se a resposta for sim a qualquer uma dessas perguntas, vocês estão abastecendo as vibrações caóticas da situação do mundo com a sua energia, em vez de acrescentar o seu amor, luz, poder ao de outros emissários da paz ao redor do mundo. Vocês permanecerão ao lado daqueles cujo maior desejo é produzir uma solução pacífica para o benefício maior de todos? Ou se alinharão involuntariamente com aqueles que desejam perpetuar a separação, o sofrimento e a dominação? Com isso, não queremos dizer que vocês não deveriam se informar quanto ao que está acontecendo no mundo. Mas estamos dizendo que agora, como nunca antes, vocês precisam superar o que está ocorrendo e se juntar a nós, como observadores, a partir de uma perspectiva superior, onde não há um modo certo ou errado, apenas diferentes nuances da verdade e diferentes motivos. Um ponto de vista em que nenhuma raça, país ou religião seja totalmente justo ou inculpe, nem totalmente errado. Lembrem-se, todas e quaisquer almas na terra carregam uma centelha do divino internamente. Vocês devem permanecer centrados no coração e sintonizados com seu eu superior, com uma consciência inspirada no espírito, de modo que as ações e decisões estejam sempre alinhadas com o plano divino. Então, amados, vocês permanecerão entre as fileiras dos justos, cujo desejo maior é fazer com que a terra e a humanidade voltem a um verdadeiro estado de coexistência pacífica, em um ambiente onde o nosso Deus Pai e Mãe reine supremo. Admitimos que haja os que concordaram em representar o advogado do diabo, aqueles que estão lhes apresentando o seu lado sombrio em sua forma mais destrutiva. Há outros que alegam, justificadamente, terem somente os motivos mais elevados e mais altruístas, mas percebemos e reconhecemos os motivos ocultos por trás das decisões que são tomadas e das ações que são iniciadas em nome da paz e da justiça. O jogo da dualidade está sendo representado na terra em sua forma mais dramática, exatamente neste momento, e depende de vocês se serão ou não atraídos para o turbilhão da espiral descendente da ação kármica de massa que está acontecendo agora. Falamos muitas vezes acerca das leis de causa e efeito ou de que para cada ação há uma reação, o que resulta naquilo que se conhece como karma negativo ou positivo. Durante muitas eras, vocês como iluminados, vêm trabalhando diligentemente para trazer ao equilíbrio o seu karma pessoal, karma ancestral e influências kármicas raciais. Esta foi uma parte importante do jogo da dualidade e da polaridade, retornar ao equilíbrio e à harmonia em todas as facetas do seu ser. E assim, o que acontecerá agora, à medida que os ventos da guerra, do conflito e da destruição rodopiam como uma nuvem escura e pesada ao redor da terra, tocando e afetando tudo e todos? Depende do que vocês estão sentindo e pensando, meus queridos. O que estiver em sua mente e em seu coração, quanto a se vocês permanecerão firmemente na luz ou agregarão às formas pensamentos de karma negativo que estão sendo criadas a cada momento. Muitos dentre vocês foram admiravelmente bem-sucedidos em equilibrar o seu registro kármico da vida e deixem-nos chamá-lo de livro-caixa da vida, em que vocês têm uma coluna de mais e uma coluna de menos e a sua meta é transformar os menos em mais ou em padrões energéticos positivos. Não estamos lhes pedindo que se sentem passivamente à beira da estrada e não façam nada. Vocês estão sendo convidados a levantarem-se e serem considerados, porque a sua energia dinâmica da força vital é necessária, agora como nunca antes. Vocês são muito mais poderosos do que conseguem imaginar, meus corajosos amigos. Vocês estão desempenhando um papel importante em conseguirem uma solução pacífica para uma situação mundial muito inquietante. A energia que vocês estão irradiando a partir do centro do seu coração tem tanta influência no resultado desse grande conflito como aqueles que estão nas linhas de frente. Vocês também estão nas linhas de frente, por assim dizer, porque vocês possuem a capacidade de entrar em contato com a substância não manifestada do Criador e moldá-la em formas, pensamento e ações poderosas que podem sobrepujar qualquer adversidade. Aquelas almas corajosas que foram chamadas ao campo de batalha, independentemente do lado em que estejam lutando, se estão fazendo isso com um desejo de verdadeira justiça para todos, e com compaixão de espírito por seus semelhantes, em vez de ódio, desejo de vingança e de escravizar ou controlar os demais, então eles estão atuando como guerreiros justos e as forças dos céus estão com eles. O fato de utilizarmos expressões tais como guerreiros da paz e guerreiros da luz ou o que pode ser interpretado como terminologia combativa tem perturbado e confundido muitos de vocês. Aqui novamente existem muitas interpretações diferentes e facetas diferentes da verdade. Desde que a Terra e a Humanidade caíram na densidade da separação e da dor, temos lutado diligentemente por vocês e com vocês. Lutamos com as sombras da ilusão e a negatividade criadas pelas crenças da consciência de massa do medo, culpa e desmerecimento. Lutamos para ajudá-los a se reconectarem à sua divindade e se lembrarem de como vocês são realmente magníficos. Cumprimos diligentemente as ordens e as diretrizes transmitidas por nosso Deus Pai-Mãe e o Criador. Ajudem nossos filhos a retornarem à luz e recuperarem sua herança divina. Sim, estamos envolvidos durante eras em uma guerra entre a luz do Criador e as sombras da humanidade. Mas nossas armas foram o amor, a compaixão, a compreensão e o apoio à medida que vocês atravessam os vales do desespero e buscam planar no topo da montanha da esperança e da iluminação. Se vocês se juntarem a nós, em nossos esforços de trazer a luz para o mundo sombrio e para o coração da humanidade, se vocês permanecerem firmemente em suas convicções de que, no final das contas, prevalecerão, sabendo que somente nosso Deus Pai-Mãe conhece o quadro total e qual é verdadeiramente o melhor resultado. Se vocês puderem manter uma sensação de paz e alegria internamente e irradiar o amor expansivo do Criador para toda a humanidade, então vocês são realmente guerreiros em nossas legiões de luz. Aqueles que protestam, gritam e marcham pela paz estão acrescentando a sua energia ao caldeirão do caos. Eles não estão oferecendo soluções ou adotando ações positivas, mas culpando e protestando contra as ações dos outros, embora declarem que a não-ação é a única maneira de alcançar a paz e a harmonia. Trata-se de outra forma de ficar em cima do muro ou não tomar uma posição. Dissemos muitas vezes que é o momento de sair de cima do muro. É hora de declarar de que lado vocês servirão, à luz ou às sombras. É hora de declararem que vocês são emissários da luz, cintilhantes, centelhas divinas e co-criadores do amor, da alegria, da abundância e da harmonia. Ou que são seres humanos que estão dispostos a tomar o caminho fácil ao seguir os ditames alheios, deixando de lado, assim, o seu direito de nascimento divino. Paz é uma palavra frequentemente usada nestes tempos inquietantes e isso pode ser interpretado de diversas formas. Vocês utilizam a expressão paz mental, que quer dizer ter um estado mental calmo e tranquilo, que é livre de discórdia, de pensamentos desarmônicos ou conflito mental. Paz pode significar um acordo mútuo entre duas pessoas, uma família, um grupo, vizinhos, cidade ou nação, que beneficia todos que estão envolvidos e que produz uma atmosfera calma, serena e segura, assim como uma ordem legal. Pode também significar um tratado ou acordo para prevenir ou impedir um conflito entre duas facções dissidentes. Vocês podem ser chamados de pessoas pacíficas ou pacifistas porque estão inclinados a buscarem um ambiente pacífico ou a promovê-lo. Vocês podem buscar a paz ou se empenharem em manter a paz por meio de ações conciliatórias ou por resolverem desacordos por meio de compromisso. A paz é o resultado final de se conseguir harmonia e equilíbrio em qualquer situação. A paz nunca é atingida pela natureza emocional ou pela mente egoica, mas por meio das energias de vibrações mais elevadas do espírito, que sempre buscam o maior e melhor resultado para todos os envolvidos. Em seu mundo de dualidade e polaridade, o objetivo ideal é buscar a harmonia e o equilíbrio em todas as coisas, mas essa harmonia deve começar a partir de dentro, deve florescer no coração enquanto vocês permitem que o espírito descenda e, mais uma vez, assuma o domínio em seu receptáculo físico. Então vocês começarão a ver através de olhos filtrados pelo amor e escutar com ouvidos temperados pela compaixão. Vocês saberão que tudo de que precisam é seu, é só pedir, e não buscarão mais tomar o que pertence ao outro. Vocês sempre se empenham por uma solução em que todos ganham e reconhecem que quando alguém perde, todos perdem também. Vocês se tornam campeões da luz e caminham suave, porém corajosamente, enquanto carregam a resplandecente espada etérica da vontade, da honra, da verdade e da justiça divinas. Vocês afirmam qual é a sua verdade e a vivem firmemente, com integridade e humildade, ensinando pelo exemplo e permitem a todos os outros o mesmo direito. Vocês devem primeiramente buscar a paz interna, amados, e quando encontrarem o que estão procurando, vocês irradiarão uma aura de paz para o mundo, onde será reunida e ampliada com a dos outros, de natureza pacífica e harmoniosa. Juntos e em grande número, vocês podem superar qualquer adversidade e podem criar e aprimorar as células áreas de luz que vocês estão construindo na Terra, assim como na quinta dimensão. E quando aquelas formas pensamento de luz alcançarem um determinado nível de ampliação, elas começarão a se manifestar de modo milagroso no plano terreno. Muitas de suas visões estão se aproximando deste ponto e se manifestarão aparentemente sem esforço. Os toques finais estão sendo dados e os preparativos estão quase concluídos, corações corajosos. Agora, observem os resultados maravilhosos de todos os seus esforços perseverantes. A desumanidade dos humanos em relação uns contra os outros tem sido um processo contínuo e incessante, desde a queda na densidade. A coexistência pacífica quase nunca foi o resultado final de um conflito. A intenção subjacente foi, na maioria das vezes, conquistar, desapropriar e forçar os outros à submissão, sem qualquer consideração pelo bem-estar daqueles aprisionados no meio disso ou forçados a lutar. Explicamos diversas vezes como o abismo entre a luz e as sombras está se ampliando, quase como se um mundo repleto de padrões vibratórios de luz estivesse sendo sobreposto a um mundo de terceira e quarta dimensões de ilusão e sombras. Essa condição está se tornando mais dramaticamente definida a cada dia. É imprescindível que vocês permaneçam vigilantes, centrados no coração e inspirados pelo Espírito em todos os momentos. Vocês precisam aprender a estabelecer limites energéticos e reforçar, de modo constante, o seu escudo ou coluna da luz protetora do Criador. Vocês devem escutar escutar os sussurros do seu coração, porque é aí que os seus guias angélicos e professores deixarão os tesouros da sabedoria para que vocês os acessem e utilizem. interiorizem-se, meus fiéis companheiros, e se lembrem de como, há muitas eras, planamos através do universo, juntos, criando novas galáxias, mundos e civilizações, além dos seus sonhos mais extravagantes. Lembram-se de como vocês tiveram à sua disposição toda a substância da criação divina e tudo o que precisavam fazer era moldá-la em forma com a sua mente? Lembram-se de como tudo o que vocês tinham que fazer era imaginar algo e isso milagrosamente aparecia diante de vocês? Tentem lembrar-se das muitas formas que vocês assumiram, algumas humanas, mas também muitas formas diferentes em uma variedade de composições, texturas e características, sendo tudo belo e perfeito aos olhos do nosso Deus Pai e Mãe. É importante que vocês se lembrem de que experimentaram cada raça raiz que já povoou a Terra, o que significa que vocês já foram de toda cor e carregaram as características de toda raça agora encarnada em seu planeta. Estamos lhes dizendo que vocês são seres multifacetados que experimentaram todas as riquezas e diversidades que esta Terra, este sistema solar, esta galáxia e o universo têm para oferecer. E assim, como vocês podem julgar seus irmãos e irmãs porque nesta existência eles têm uma pele de cor diferente da de vocês? Porque eles têm costumes diferentes? Creem e adoram de modo diferente? Ou invocam seu Deus com um nome diferente? Já se disse, mas convém repetir novamente, quando vocês fazem isso, estão apenas julgando a si mesmos. Lembrem-se, amados, durante estes períodos de grande mudança, vocês podem fazer a diferença. Deixem brilhar o seu amor-luz para que todos vejam. Permitam-nos ajudá-los a realizar a sua missão terrena e acolhê-los com o nosso amor. Juntos prevaleceremos. Eu sou Arcanjo Miguel